Hermeto Pascoal, o gênio mitológico da sonoridade. Nasceu no sítio Olho d'Água, outrora povoamento de Arapiraca, atualmente sítio pertencente à cidade emancipada de Lagoa da Canoa, Alagoas. Iniciou sua jornada artística utilizando instrumentos musicais confeccionados por ele próprio, advindos da natureza como a folha da carrapateira, que servia como flauta. Mesmo na rusticidade do instrumento de sopro, para ele o mais importante era o som que dali fluía, tendo como partícipes, pássaros, o próprio vento e o farfalhar das folhas das plantas do recanto rural de sua infância. O gosto por extrair sons já se dava em qualquer momento. Ele ia se banhar com os amigos de sua alvorada, quando os mesmos se deparavam com o senhor Hermeto. Retirando da água, sons e os seus amiguinhos iam correndo falar com sua mãe, Virgilina Eulália de Oliveira, divina, falando que o senhor Hermeto estava delirando. Já na infância, percorri o caminho da Estrada Velha, que ligava a Lagoa da Canoa a Arapiraca. Vim assistir aos ensaios da Orquestra Arapiraquense Musical, no sítio Cacimbas, atual bairro de Arapiraca, idealizada pelos irmãos Manuel Lúcio da Silva e José Lúcio de Melo, sob a batuta do maestro Nelson Palmeira, que ali regia a histórica banda diante do menino Hermeto. Em seu lar, já contemplava seu pai tocando violão e ouvia a suavidade da sonora voz de sua genitora, como canto celeste carregado de doçura. Nos campos verdes ou na feira de Arapiraca, nunca importou-se com o ambiente de suas apresentações, mas foi na feira das segundas em Arapiraca que ele iniciou sua carreira iluminada, com a função de produzir sons, os mais belos e surreais. Formou uma dupla com seu irmão Zé Neto e saía pelo estado de Alagoas como dois canarinhos a cantar. Aos 14 anos de idade, formou outra dupla, com outro gênio da musicalidade. Daí surge a dupla Sivuca e Sivuquinha. Já na década de 1960, forma o Quarteto Novo, erudito com seu piano, popular com sua chaleira, contemporâneo, vanguardista, modernista, um deus mitológico dos sons. Suas poesias transcritas se transformam em partituras, cujas sonoridades é um elevar da alma ao mais puro extra. Retira dos instrumentos e objetos As mais belas e sonoras notas musicais são nas partituras que ele registra, suas ideias harmônicas, rítmicas e melódicas, sendo um dos maiores partituristas não convencional do universo, sem contar sua genialidade na partitura convencional. No jazz, é o maior nome desse estilo no Brasil. Um titã na musicalidade. Figura ímpar, singular e universal. Atemporal, inimitável. Apresenta sua arte no mundo inteiro. É referenciado e premiado por suas características gigantescas na música. Humildade e simplicidade. Na mesma dimensão incomensurável em sua obra. Em cada lugar e a cada prêmio recebido, jamais esqueceu de sua Lagoa da Canoa e de sua Arapiraca. A melodia, a harmonia, o ritmo, a cultura sonora musical, a Lagoa da Canoa, o trem, a estação, o velho caminho até chegar a Arapiraca, a feira da terra do fumo, os lúcios, os sons da infância, hoje mergulha suas emoções em um passado tão distante que vive tão presente. Assim, o senhor Hermeto Pascual tornou-se uma das raízes musicais de Arapiraca.